Isso é Mari Fernandes E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Cê vai pra sempre estar, diz que a história não acabou Que depois do universo ainda exige o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo ainda avança a direção E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, ah, ah Oh, oh, oh Isso é Mari Fernandes E com a sua boca no rosto na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim, diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo ainda não se adianta E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, ah, ah E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL